E aí, gente, tô começando mais um vídeo aqui e eu já tô com a Ju e a gente tá aqui na casa do Rafa, tamo na frente da casa dele. Aliás, eu acho que você vai ter que dar licença aí, você vai ter que ir pra trás, porque você não tava na hora que o Rafa me ligou, mas ele falou que ele caiu no jogo, jogou no futebol, sei lá como que foi, ele se machucou muito, muito, muito mesmo, quebrou um negócio e ele tá sem andar. Ele tá andando de muleta. Sério? Sério, muito sério. Então, você pode ir lá pra trás, por favor? Só realmente porque aqui tem mais espaço, ou se você conseguir só colocar o banco mais pra frente, mas... Ah não, ele também é mais fácil pra ele entrar. É, então, abre aí, por favor. E vamos esperar ele descer, porque ele falou que ele ia descer aqui. Eu até perguntei se ele... Nossa, minha porta tava aberta, velho. Eu vim de lá, de casa até aqui, de porta aberta. Mas... Ele falou que ele ia descer aqui pra rever a gente pela primeira vez. Então, vamos ver como é que ele vai estar. Ai, ai. Esperar ele, porque tem bastante gente aqui, e não sei se vai demorar, como é que vai ser, vamos ficar aqui esperando, né? Eu espero que ele esteja bem, mano, de coração, porque... Eu fiquei preocupado com ele quando ele me ligou. Igual quando ele me ligou, eu já fiquei preocupado, a gente já combinou, já vim aqui atrás dele, e... Aí eu fico lá no carro. Mas, mano, parece que é sorte ou azar, né, velho? Porque passou uma mulher aqui, meu nome, parece que ela me reconheceu, velho. Ela ficou tipo... Mas, tipo, eu machuquei meu braço essa semana passada, o Rafa acabou de machucar a perna, e... Os anelos já se machucou também, o Fiote, quando andava com a gente, ele se machucou feio. É, todo mundo se machucando, né, velho? Que isso, mano. E aí, meu Deus. O que você tá fazendo? Lixão? Lixão? É, tem... Colher de sorvete no chão. Coisa do Tarek isso aí, né? Mas, a gente voltou do Paraguai, eu nem consegui limpar o carro nem nada, eu preciso pegar um dia, com o tempo, ir lá, arrumar o carro, né, lavar ele e tudo, porque tem sujeira do Paraguai aqui. Aliás, eu tô encostando minha bunda nessa sujeira Paraguai aqui. Aliás, deixa eu ver um negócio, porque meus pneuzinhos ainda tão bons, velho. Pelo incrível que pareça, meu senhor, eu tô, tipo, quase mil quilômetros, mano, só nesse meio tempo, velho. Mas, é isso, gente, eu vou esperar o Rafa chegar aqui, ele deve estar demorando por causa. Nossa, tá muleta e tudo mais. Muleta, não sei na verdade nem se ele tá de cadeira de rodas, muleta. Ah, tá. Descobri como é que ele tá. Oi. Bom? Meu Deus do céu, velho. Que que é isso? Ele tá de muleta mesmo, velho. Nossa, velho. Rafa, que que rolou com você, mano? Pois é, tá complicado. Tá, pelo menos tá muito complicado, né? O que que aconteceu, velho? Você tá bem, eu... é. É. Chega aí, entra no carro, que que tá... Mano, o que que você fez, velho? O que que aconteceu? Vamos entrar no carro aí, eu te explico. Tá, a gente conversa melhor lá. Senhorinha, que eu vou te chamar ali de jovem velho. Ei, jovem velho, né? É isso aí, vai ficar melhor do que bombom. Quer dar as muletas aqui? Aqui. Aí. Quer ajuda aí com a perna? Vou te ajudar. Vai? Nossa senhora, velho. Tô nem acreditando, velho. Ai, ai. Nossa. O que que rolou, mano? Pois é, né? Jovem velho. Nossa. Você ouviu a senhora falando com ele? Mano, o que aconteceu aqui, velho? Você me explicou pela conversa, mais ou menos, mas... Eu expliquei, mais ou menos por cima, mas... O que rolou, rolou mesmo, foi que assim, eu tava jogando bola. Daí, eu tava na educação física e tal, do colégio, a gente tava... Calma aí, que eu tenho conta, eu sinto. A gente tava terminando o jogo já. Uhum. Aí eu fui pôr uma jogada individual ali, joguei pra um lado, joguei pra um lado, pro outro, aí eu chutei com a perna esquerda, na hora que eu pisei no chão, só senti um crack. Nossa. Aí eu caí no chão assim e tal, fiquei ali na minha, pá, daí veio um amigo meu, me ajudou, fui mancando até o fora do campo assim, mas... Aí eu fiquei lá, ainda tinha a prova, passei o dia ali, fui... e só não mexe lá pelas 4 horas. Ô, louco, você ficou com toda essa dor o dia inteiro, mano. Pois é. Você não podia pra ir embora? Porque eu tinha a prova pra fazer. Nossa. É, não, depois da prova daí eu fui. É, porque isso, a hora que eu machuquei, era tipo meio dia, assim. Você é louco, você ficou até que horas, não? Até as 4. Nossa, Rafa, aí não tem condição, né? É, mas... Mas que bom que não... Mano, que bom que você tá conseguindo andar de muleta, pelo menos, né? Pois é. Mas não fez nada, não tem nenhuma cirurgia, nada que posso fazer, velho? Não, então, graças a Deus eu não vou precisar fazer, tipo, nenhuma cirurgia. É, isso é bom, né? O que já aconteceu foi que, tipo assim, tem um nome, acho que é avulsão, o nome da lesão que deu. Mas o meu tendão, o tendão da perna, que fez força e aí ele estourou o osso, entendeu? Seu tendão que quebrou o osso ao invés do osso estourar o tendão. Exatamente. Que isso, velho? Maluquice. E aí, tipo assim, eu cheguei lá, aí o médico começou a examinar e tal, só que o problema é que, tipo assim, foi bem aqui, assim, na cintura, tipo aqui. Então eu não tenho força pra, tipo assim, levantar a perna e tal. Quando eu entrar no carro, eu tenho que ficar levantando e tal. Você é louco. É igual quando o pessoal que é, tipo, cadeirante, que tem que ficar, né, levantando a perna porque não tem a mobilidade aqui, tipo, não faz força. Mas e pra recuperar, como é que faz? Porque você não tá com nada? Você tá com facho, alguma coisa? Não, tipo, o médico falou que agora é ficar de boa, né? Eu quero ver eu conseguir isso, porque eu sou uma pessoa muito ativa, pra mim isso vai ser bem complicado. Então, você vai na academia, joga bola, tudo? E eu acho que vai uns três meses pra eu poder voltar. Quê? Três meses? É. Uns três meses pra eu poder voltar, tipo, zero bala. E aí eu vou ter que ficar andando de muleta, tipo, não três meses, mas vou ter que ficar andando de muleta há um certo tempo, vou ter que fazer fisioterapia, tô tomando remédio, precheador e tal. Você é louco, velho. É. É sério? É sério. Mano, mas... Mano, eu vou abrir pra você a foto que eu tenho do osso que quebrou. Ô, Rafa, mas o foda, mano, como é que você vai ficar três meses sem andar, velho? Sua perna vai ficar um palitinho assim, ó. Exatamente. Eu quero só ver como vai ser isso, porque... Você vai ter que fazer fisio, não vai? Todo, todo. Só que a fisio não vai ser nem pra, tipo, assim, é... Esqueci o nome, é pra tirar a dor mesmo, porque, tipo... É sério? Dá a dor pro caramba, mas óbvio, isso também vai ajudar a trabalhar, mas... Porque tá todo o peso aqui, meu antebraço vai ficar gigante. Né? Porque é todo o peso aqui e nessa perna. Essa perna aqui tá... Meu pé tá inchado, sentindo o pé inchado. Nossa, o negócio que eu ia falar, velho, isso aí também influencia até no crescimento, né, velho? É, eu espero que não afete, mas é porque, tipo, uma das possibilidades que o médico falou que podia ser não era nem lesão no músculo, era lesão na... Eu não lembro o nome, mas é, tipo, assim, nas fibras de crescimento, entendeu? Sim. Mas acabou que não foi isso. Realmente o osso quebrou, olha aqui. Nossa. Nossa, velho. Tipo, saiu... Saiu mesmo. Caraca, mano, que isso, velho. E era bem a parte que é conectada no tendão. Saiu só essa parte? Sim, foi só essa parte. Eu não sei exatamente como que foi, o que aconteceu, mas... Nossa senhora. Enfim, foi... Eu falava, eu falava, meu, eu senti um creque. E as pessoas, não, mas será que não é no músculo? Eu falei, meu, não é no músculo. Mano, você não sentiu um creque. Você sentiu o seu osso sendo arrancado. Exatamente. Nossa, e é o osso da pelvis, não é da perna, é? É da pelvis ou é da perna? Não, sei lá, da bacia, né? É, o osso não somente. É, da bacia é a pelvis. É, então é sempre... Nossa, Rafa, mas mano, se Deus quiser, vai dar tudo certo, eu quase que o cara é atropelado ali agora. Tá bom. Nossa, nós não vamos mais poder andar de bike, Rafa, mas eu sou lei de bike que a gente estava marcando, mano. Não, eu tô... É o que eu falei, eu não vou poder andar de bike, eu não vou poder jogar bola, eu não vou poder correr, eu não vou poder... Mano, muita coisa. Vai ser difícil. Futebol, cara, hein, velho. Futebol... Tá, mas mano, vamos lá, melhoras, velho. Sei que vai dar tudo certo. Vamos lá agora falar com os moleques, contar tudo isso, porque você é louco, velho. Eu não sei nem o que dizer, mano. De coração, você precisa de alguma coisa, de comprar algum remédio, alguma coisa do tipo? Não, tá tranquilo, já comprei tudo, tá tudo em casa. Nossa... Tô indo pro colégio, tipo assim, também não paro em minha vida, né, mas dá uma desacelerada. Dá uma desacelerada boa, isso aí desanima, né, velho. Mas o que importa é não desanimar, né, mano. Então é isso, né. É, vamos lá, porque... Porra, eu não tô nem acreditando, velho. É, gente, chegamos aqui na casa do Tarek. Pra dar notícia, né, mas... Acredito eu que vai dar tudo certo. Ah, tava do outro lado, porra. Tô vindo desse outro lado aqui pra pegar e tava do outro lado. Calma aí. Beleza. É isso aí, né, Rafa, agora... Vai ficar tudo mais difícil, né, mano? É. Cuidado pra não pisar com o pé aí. Obrigado. Mas beleza, mano. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente, porque... Tô nem muito com clima pra gravar, então... Só comentem a todo mundo aí, melhoras pro Rafa, porque ele merece. E é isso aí. Com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.